Meus amigos, vocês que são fãs da linha Volkswagen, principalmente os clássicos Gol, GT, GTS, GTI, carros que fizeram a história dos esportivos nacionais, eu estou aqui com o novo Gol GT. Na verdade é só um conceito, esse carro não vai entrar em produção, mas como vocês estão vendo, ele tem um apelo bem esportivo e bem que poderia entrar em produção. Opa, legal, obrigado. Aproveitar para mostrar aqui o detalhe do interior, que é bem exclusivo deste modelo, especial aqui para o salão. E o que eu estou mostrando para vocês, esse carro certamente não estará aberto ao público. Então, meu amigo, você que vai vir aqui no salão e vai conhecer esse carro, aproveita aqui para ver os detalhes do interior. Muito obrigado. Aproveitar para mostrar aqui então o restante do carro, roda com desenho exclusivo, freio a disco nas quatro rodas. Enfim, muito bacana, né? Farol também, exclusivo, todo diferente, com esse filete vermelho, bem ao estilo do Golf GTI. A galera ficou bonito, viu? Parabéns ao designer que estava aqui, ele que apresentou esse carro e ele disse que era um sonho de infância dele desenhar um esportivo, né? E ele realizou esse sonho desenhando esse Gol GT para a Volkswagen.